Você já percebeu que gestão de telecom vai fazer a sua empresa reduzir os custos, mas não sabe por onde começar esse trabalho? Eu sou o Jonathan Hodgborn, CEO aqui na VCX, e nesse vídeo eu vou mostrar quais são as 5 etapas práticas para fazer uma gestão de telecom eficiente no seu negócio. Vamos lá? Uma gestão de telecom eficiente começa com o levantamento de todas as informações necessárias. O diagnóstico é a primeira e uma das etapas mais importantes, e a ideia aqui é que você faça um verdadeiro raio-x nas contas e nos contratos de telefone e internet que estão ativos aí na sua empresa. Na prática, o que você pode fazer é o seguinte, pegue as faturas mais recentes de telecom, e o ideal aqui é que a gente trabalhe com no mínimo 3 meses de análise, e pegue a versão detalhada das faturas que tem as informações completas. Veja se existe alguma variação muito grande na cobrança, e o que pode estar causando esse aumento ou queda no custo das faturas. Às vezes, pode ter relação com a sazonalidade, mas em outros casos podem ser despesas desnecessárias também. Depois de analisar esses custos, faça um comparativo com o que o seu plano contratado oferece e o que está realmente sendo utilizado dentro do mês e das necessidades reais das suas equipes. Para ilustrar, eu vou dar um exemplo que é algo muito comum que acontece nas empresas. A empresa contrata o plano mais completo de celular para os seus vendedores. Eles têm ligações ilimitadas, homing nacional, um pacote de 40 GB de internet e diversos outros recursos. Mas quando você analisa as faturas, percebe que os vendedores consomem pouquíssimos minutos de ligações e cerca de uns 20% do pacote de dados móveis. Sabe por quê? Porque, na prática, eles fazem seus contatos de prospecção e venda via WhatsApp conectados sempre a uma rede Wi-Fi, já que trabalha em home office. E aí eu te pergunto, por que contratar o plano mais completo e, consequentemente, o mais caro, se o time comercial está utilizando só um quarto das funcionalidades? É um desperdício desses recursos, não é? Esse é um exemplo, mas quando você faz um diagnóstico bem feito, vai ver que isso pode estar acontecendo em diversos níveis e proporções ainda maiores dentro da sua empresa. E além dessa análise das contas, você também precisa reunir todas as informações sobre os contratos de telecom que estão ativos aí na sua empresa. Anote qual que é o tipo de serviço, se é internet, telefone fixa, telefone móvel, tronco de voz ou qualquer outro tipo de serviço de telecom. Também anote quem é o fornecedor e outras informações muito importantes, se aquele contrato está perto de vencer ou se ainda está no período de fidelidade. Feito isso, você terá uma visão completa da sua operação de telecom e estará pronto para seguir para a próxima etapa. Depois do diagnóstico, você já sabe quais são as necessidades de telecom da sua empresa e se a estrutura que você tem hoje dá conta dessa demanda ou se está trazendo custos necessários. Então, é a hora de colocar a casa em ordem partindo para as readequações dos serviços. Voltando para aquele nosso exemplo do vendedor que não usa nem metade dos recursos que ele tem disponível no plano celular, se o plano dele não estiver em um período de fidelidade, você vai fazer uma pesquisa de mercado buscando planos mais econômicos que mesmo assim vão dar conta da necessidade de uso dele. Essa pesquisa pode ser feita dentro da própria operadora ou também em operadoras concorrentes. Vale dizer que tem casos que vai valer a pena, inclusive, cancelar os planos que ainda estão no período de fidelidade, porque o valor da multa vai ser menor do que o montante que você vai economizar migrando para um plano mais barato. Faça isso em todos os serviços de telecom da sua empresa, mesmo para aqueles que você considera que estão suprindo as suas necessidades de telecom. Pesquise outros fornecedores, compare o custo-benefício dos planos e nunca esqueça de levar em conta também a reputação e o atendimento das operadoras para os clientes corporativos, porque às vezes é como aquele ditado, o barato sai caro. A gestão de contas e de contratos é a terceira etapa para uma gestão de telecom eficiente, mas não necessariamente ela começa só agora. Esse trabalho teve início lá na etapa de diagnóstico e o que você vai fazer agora é uma organização de todas as informações, implementando rotinas e processos recorrentes. Lembra, por exemplo, que você fez um levantamento de todos os contratos ativos em telecom? A ideia é que aqui você organize um inventário desses serviços, registrando em qual local estão instalados, quais os setores e departamentos estão utilizando, as datas de contratação, o vencimento e quem é o colaborador responsável por cada um deles. O mesmo vale para as linhas e acesso de telefonia móvel e fixo. Não esqueça de registrar também quais são os colaboradores que têm aparelho celular corporativo emprestados da sua empresa. Crie também um calendário de vencimento desses contratos e das suas faturas de telecom. Assim, a sua empresa não perde nenhum prazo de renovação e de pagamento. E falando em faturas, outra coisa que você deve fazer nessa etapa é estabelecer um processo recorrente de recebimento e envio das contas para pagamento. É bem comum que as operadoras não enviem as faturas no prazo correto. Ou pior, existem contas que não chegam para pagamento e aí a sua empresa vai ter que pagar juros e multas depois. Por isso, você deve ter esses prazos mapeados e estar ligado neles, sabendo onde buscar essas faturas caso ela não chegue no prazo. Você aí deve estar pensando que é bastante informação para registrar e dar conta, não é mesmo? Por isso que, quando você chega nessa etapa da gestão de telecom, um software se torna ferramenta essencial para que o trabalho seja completo e eficiente. A própria VCC Sonar é um software de gestão que centraliza todas as informações de telecom e TI e facilita o acesso e gerenciamento desses dados tão importantes. Já que a gente está falando sobre pagamentos de faturas, vamos para a quarta etapa de uma gestão de telecom eficiente, a auditoria. Por mais um ano consecutivo, a cobrança indevida esteve no topo de reclamações registradas na Anatel. E os erros são diversos. As operadoras cobram por serviços que você não contratou, cobram um preço diferente do combinado ou ainda por serviços que já estavam cancelados. Sabe aquelas três faturas que você usou na etapa de diagnóstico? Agora é hora de olhar para elas de forma crítica e detalhada e verificar se você encontra cobranças indevidas. Se encontrou, não perca tempo. Abra uma contestação e reclame pelos valores pagos incorretamente para as operadoras. A auditoria deve ser feita todos os meses para todas as contas antes das faturas serem encaminhadas para o pagamento. Por fim, chegamos à quinta etapa da gestão de telecom eficiente, que é o controle por meio de análises recorrentes dos custos e do consumo de telecom. Sabe aquele levantamento feito lá na etapa de diagnóstico? Pois é, você vai seguir analisando esses dados, mas agora de forma recorrente e mensurando os resultados para identificar os pontos de atenção e de melhorias. Tem algum setor que está gastando mais do que deveria em telecom? Ou algum colaborador usando recursos da empresa fora do horário de expediente? Tem linhas paradas que podem ser melhor utilizadas? Tem alguma operadora no mercado que fornece um melhor custo-benefício do que o seu fornecedor atual? Bom, pessoal, esses são alguns gargalos que você resolve quando começa a olhar com atenção para a gestão de telecom. E aí, deu para entender como funciona a gestão de telecom na prática? Eu espero que essas dicas te façam realizar um trabalho eficiente e te ajudem a economizar recursos aí na sua empresa. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir outros temas para a gente aprofundar nos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer ajudar você e a sua empresa.